Maria Marinha aqui, uma honra em revê-lo. Você que, como falei do nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas, realmente, está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com a emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror ou voltar à tona aqui, cara. Mas, eu tenho uma denúncia mais importante aqui, pessoal, de alguma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política. São vários deputados nos seus gabinetes, PSG, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculado. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo aos meus atos, ok? Então, eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. Deixa eu encerrar a entrevista agora aqui. Não vou aceitar. O teu pai, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo. Acaba a entrevista agora aqui. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para a primeira surpresa. Em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Por favor, Sulita. Estou à tua disposição. Sulita, estou à tua disposição. Olha, se você... Uma coisa aqui. Se o Marinho entrar novamente... Atenção. Se o Marinho entrar novamente... Se o Marinho entrar... Eu vou embora. Se o Marinho entrar... Se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá? Tá? Tá bom.